Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Na semana de hoje você vai ver também que bancários do Amazonas aderem à paralisação nacional. Em Rondônia, palestra marca início da Semana Nacional de Trânsito. E começa o maior seminário de jornalismo da região norte. Tudo isso agora no Jornal da Amazônia. Ainda vamos começar exatamente falando hoje que aqui no Amazonas, índios invadem a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para reivindicar a reintegração de posse de terreno localizado no município de Iranduba. Mas de 20 índios invadiram a Fundação Nacional do Índio no Amazonas, por estar insatisfeitos com a sentença judicial tomada no dia 31 de julho deste ano, pela juíza Luciana Nasser, da segunda vara cível da comarca de Iranduba, que decretou a reintegração de posse em favor do proprietário do terreno, da comunidade Deus Por Nós, localizada no quilômetro 6 da rodovia Manuel Urbano, no município de Iranduba. Com a decisão, aproximadamente 400 invasores tiveram que deixar o local. A invasão aconteceu por volta das 15 horas desta quarta-feira. De acordo com os funcionários que foram liberados quase duas horas depois, os índios não agiram com agressões e solicitam a intervenção da FUNAI para a reintegração de posse do terreno. Mas acho que agora chegou o advogado deles e deu essa outra orientação aí. E o pessoal está liberado. Eles chegaram pacificamente, não agrediram ninguém e eles falaram que ninguém ficasse com medo deles porque eles estavam fazendo uma reivindicação que eles achavam certa. E tudo bem, permaneceu, ficou com a gente aí por uma questão de segurança também. Falaram que quando o líder chegasse, eles liberariam e que também não falariam nada antes do líder chegar. E a operação da Polícia Federal cumpre mais de 100 mandados em Brasília e nove estados, incluindo o Amazonas. Os alvos são organizadores, melhor, organizações criminosas, acusadas de lavagem de dinheiro e desvio de recursos. As informações com Yuri Carvalho. A operação Miqueias da Polícia Federal cumpre 27 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão no Distrito Federal e em nove estados do país, inclusive no Amazonas. Aqui no Amazonas, a operação é realizada em Manaus e tem o objetivo de desarticular organizações criminosas que são acusadas de lavagem de dinheiro e má gestão de entidades públicas. As investigações já duram um ano e meio e a Polícia Federal descobriu que através das contas bancárias dos criminosos, eles desviaram mais de 300 milhões de reais para empresas fantasmas. Inclusive, a maioria desse dinheiro foi desviado de recursos de previdência social. A maioria dos acusados são delegados da Polícia Civil, prefeitos e gestores de regimes próprios de previdência. Yuri Carvalho para o AmazonSat. Teve início hoje em todo o país a greve dos bancários. Para comunicar o movimento, a população, na maioria das agências, aviso de greve. Em Manaus, de acordo com o sindicato, a paralisação acontece por tempo indeterminado. Nas portas das agências, os anúncios de greve. A paralisação é geral. Segundo o sindicato, a Federação Nacional dos Bancos não apresentou proposta aceitável para a categoria. Nós começamos a negociar dia 12 de agosto. Nesse tempo, houveram quatro rodadas de negociação. E a FENABAN, que representa os bancos, apresentou uma proposta de 6,1. Essa proposta não contempla o que a categoria está pedindo, que é 11,93. E agora a vida dos clientes ficou complicada. Exemplo disto é esta microempresária que costuma ir constantemente ao banco. Quem gosta de pagar as suas contas em dias, fica muito atrapalhado. Fica correndo atrás de pagar, sabe lá, um canto, um outro, até conseguir, né? Se não conseguir, vai ficando atrasado e o prejuízo fica para nós. Só no Amazonas são 204 agências, 123 na capital e 84 no interior do estado. Em todas elas, trabalham mais de 3.500 bancários. Mas os usuários não vão ficar totalmente prejudicados, pois há meios alternativos para utilizar os serviços dos bancos. A população pode usar os caixas eletrônicos, as casas lotéricas, agências dos correios, além de serviços por telefone e internet. Mas há quem não goste da ideia. Eu acho que é mais seguro mesmo no banco, né? Acho que pela internet não seja seguro. E em Roraima, os principais bancos também aderiram à paralisação. Os detalhes vamos saber agora com a repórter Dayana Saraiva. É isso mesmo, os bancos aqui do estado de Roraima aderiram à greve e vão paralisar todas as atividades a partir de hoje. E para falar deste assunto, eu converso agora com o presidente do sindicato dos bancários aqui do estado, Adalto Andrade. Adalto, como é que vai ser então essa paralisação? Essa paralisação se dá em referência às reivindicações da nossa categoria, que não foram atendidas pela FENABAN, que insistentemente acha melhor, a cada dia que passa, diminuir o nosso poder aquisitivo. Com isso, solicitou, reivindicou, que nos representa o índice de 11,93 e a FENABAN teve a infelicidade de nos oferecer o índice de 6,1. No caso, hoje, já tem vários bancos já parados e a tendência é aumentar a cada dia até pararmos 100%. Isso é um grande prejuízo para os bancos, que lucram tanto nesse país e não respeitam a categoria bancária. Contamos com a compreensão da população, que abraçam essa causa também. Quem banca todo esse grande lucro dos bancos é o trabalhador e o próprio cliente. Agora, você falou que o prazo vai ser indeterminado. E a situação dos clientes, como mesmo você colocou? Realmente é por prazo indeterminado essa nossa greve. Tem que ser, na verdade, né? A situação do cliente, ele vai ter a casa lotérica, o atendimento de 30%, vai ter os BDNs. Obrigada pelas informações. É Rondônia a palestra marca início da Semana Nacional de Trânsito. Com várias atividades que vão desde palestras educativas a pit stops, Semana Nacional do Trânsito em Rondônia busca sensibilizar a população. Levar informações para todos os agentes envolvidos na luta contra a violência no trânsito, Foi o objetivo da palestra promovida pelo DETRAN. O tema traduz questões que eles vivem no dia a dia ou que vivenciam em seus municípios. E nesse sentido a gente compreende que é de fundamental importância para o estado de Rondônia Discutir ou refletir sobre essas questões. Blitz educativa e repressiva, passeio ciclístico e um ato simbólico no dia 25, Buscando sensibilizar a população, são algumas das atividades previstas para a semana. O DETRAN Rondônia, através da Coordenadoria de Educação de Trânsito, Nessa semana, de 18 a 25 de setembro, onde o DENATRAN estabelece como Semana Nacional de Trânsito, Intensificamos as nossas ações que já vêm sido realizadas ao longo do ano. Autoridades lembram que educação no trânsito é responsabilidade de todos. É cooperar para um trânsito seguro. Eu vou sair na via, eu vou fazer a minha parte, porque o trânsito, nós temos o dever de andar com segurança e é prioridade. Então, para andar com segurança, eu tenho que cooperar também, eu tenho que chegar lá na via e fazer a minha parte. A educação é o caminho principal para a mudança de comportamento das pessoas. E aí sim, com essa mudança de comportamento, nós vamos conseguir reduzir os índices de acidentes, os índices de mortes, o sistema de trânsito. E aqui em Manaus, nessa Semana Nacional, os servidores foram às ruas passar orientações de segurança e respeito aos motoristas e pedestres. Com o tema Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito, os servidores foram às ruas da capital distribuir cartilhas informativas e passar orientações aos condutores. A questão do comportamento, então a SMTU está focada em mudar essa atitude dos nossos operadores, mudar o comportamento deles em relação aos nossos usuários de transporte coletivo. Segundo o DETRAN, as maiores infrações envolvem a segurança do condutor. Este motorista estava sem o cinto de segurança. A ação educativa contou com a participação do DETRAN, SMTU, Manaus Trans, Eucatur e Seste Senat. E deve continuar até a próxima semana. A seguir diretamente de Rondônia, você vai ver que a presidente Dilma inaugura o Complexo Intermodal de Rondonópolis e a expansão da Ferro Norte, no trecho entre Araguaia e Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. Nós voltamos já. Apoio 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 Apoio